Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais Especial de Férias. Em janeiro estaremos juntos com alguns programas que foram selecionados para a gente assistir novamente. Como os temperamentos impactam nas relações familiares com a minha convidada Fabiana Gazeta. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, ativa as notificações, Atitude TV. E se ainda não segue a gente no nosso Instagram, Ministério da Família IBA. Vem com a gente! Hoje, além do momento do Orama Home, nós trouxemos também uma analista de perfil comportamental, Fabiana Gazeta. Falando sobre os temperamentos causam impacto nas relações familiares. Fabi, muito bem-vinda ao Família Mais. É uma honra ter você aqui. É, Fabi. Prazer. Vamos conversar um pouco mais. Vamos, sim. Bem-vinda ao nosso Sofato Família Mais. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre temperamento, né, Fabi? Pois é. Um tema que está sendo discutido, está sendo falado. Mas como que isso tem sido aplicado dentro das famílias? Quanto que isso pode nos ajudar a sermos mulheres melhores, esposas melhores, os nossos cônjuges serem melhores naquilo tudo e que está acontecendo na dinâmica do nosso lar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Prazer é nosso. Que eu possa hoje levar um pouco do meu conhecimento e daquilo que eu tenho feito dentro da minha casa, que tem dado certo. Porque eu acho que o que a gente faz em casa e dá certo, a gente pode contar. Claro. Porque fica fidedigno ao que a gente está explicando e tentando passar aqui. Antes da gente entrar ali, né, falar com o analista, eu quero conhecer um pouco mais, né, da Fabiana, da Fabi. Como é que foi a sua experiência na sua família de origem com esse tema? Se você vivenciou isso? Então, a minha história com o perfil comportamental começou basicamente por conta da minha filha, quando eu sou advogada por formação, advogava e não conseguia engravidar. E aí decidi que ia olhar pra dentro. E aí eu passei por um processo difícil de engravidar, tive muitas perdas gestacionais, fiz fertilização e filtro, deu errado. E quando finalmente deu certo, eu decidi que eu ia voltar pra dentro de casa pra cuidar da minha filha. Mas a promessa era um ano, dois anos, minha filha tem cinco e eu continuei dentro de casa. Nesse decorrer, eu decidi que eu queria olhar pra dentro de mim, eu queria me autoconhecer, porque algumas coisas não estavam funcionais. Eu tava vendo a minha família um pouco assim, é, disfuncional. E eu queria, é, como que eu poderia fazer isso? Na ocasião, ainda, não conhecia Jesus. Então, eu comecei a buscar o autoconhecimento. E foi aí que eu encontrei o perfil comportamental. Eu busquei esse conhecimento e isso me edificou, foi me ajudando a olhar as relações dentro da minha casa, de uma forma mais leve. E aí, depois, eu me converti e aí eu pude perceber que tudo aquilo que eu estudava já estava dentro da palavra de Deus. Então, certamente, as pessoas das quais eu acompanho, elas usufruíram de tudo que tinha na Bíblia pra poder trazer um conhecimento. E isso me impactou, transformou a minha família e hoje eu tô aqui ensinando outras pessoas a passar por esse processo de se autoconhecer, porque tudo começa no autoconhecimento, no você olhar pra dentro, se resgatar e entender como que você pode ser melhor nas suas relações. E isso é um grande desafio nesse tempo tão acelerado que a gente vive, né, Fabi? Exatamente. Você propor alguém ali a se olhar, né? Olhar pra dentro, a desacelerar. Deixou uma carreira sólida de advogada pra ter esse tempo consigo e com a sua família. E, Fabi, na prática, como que a gente identifica ali os temperamentos na relação familiar? Hoje, nós temos quatro perfis que a gente chama de temperamento e eu chamo de perfil por conta da análise, né? Mas, então, vamos lá. São quatro perfis que a gente precisa de analisar. Então, nós temos os perfis que são quentes, que são aqueles que são envolvidos com as pessoas, e aí a gente coloca, eles são chamados de perfil sanguíneo e o perfil colérico. O que é o perfil sanguíneo? É aquela pessoa mais comunicativa, aquela pessoa que é relacional, ela gosta de estar em pessoas, ela é pra fora. Então, como que ela se acalma, como que ela busca entendimento pros problemas dela? Estando em relacionamento com as pessoas. O colérico também, mas o colérico, ele tem uma... ele é voltado pra razão. Ele olha pra frente e ele quer chegar no lugar onde ele determinou. Então, é uma pessoa, às vezes, muito agressiva no tom de voz, é uma pessoa que quer construir de qualquer forma. São ótimos líderes, mas são pessoas que não gostam de ouvir muito. Então, são os perfis quentes que ficam ao alto. Então, essas pessoas, você tem um acesso mais fácil, são pessoas que você, no dia a dia, consegue identificar fácil. E, às vezes, eles até se misturam. Você olha e fala, é colérico? Ou ele é sanguíneo? Então, na parte de baixo, nós temos os perfis frios, que são os melancólicos e também são os fleumáticos. Os fleumáticos são aqueles de paz, tranquilidade total, é aquele que não gosta de discutir, é um ótimo amigo, porque ele é ouvinte, é confiável, mas é de paz, é tranquilo. Ele tem dificuldade de tomar uma decisão, ele pensa muito pra tomar uma decisão. Na ponta, também, como um perfil frio, nós temos os melancólicos, que são os perfis de, eles precisam de ver as coisas acontecendo. Precisam de ter documentos, são muitos organizados, mas não é qualquer coisa que convence. Eles precisam de ver aquilo funcionando pra, então, ter a certeza que é o correto. São pessoas muito fechadas, gostam de ter o controle na mão. E, quando eu explico isso, Érica, eu sempre gosto de dizer o seguinte, nós não podemos nos rotular por isso. Porque a gente precisa de olhar também pro caráter, nós precisamos de olhar também pra personalidade. Isso tudo molda a pessoa. E, ainda, também, aquilo tudo que a gente carrega desde quando a gente nasceu até os dias de hoje. Então, por exemplo, imagina esses perfis dentro de uma casa. Então, você vem com um perfil, e eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou sanguínea, eu tenho um perfil auto-sanguíneo. Eu sou super relacional, adoro conversar. O meu marido é o meu perfil antagônico. Ele é melancólico, ele é escalado, não gosta de barulho, gosta de silêncio. Nossa filha de 5 anos, ela tem a mistura dos dois perfis voltado muito mais pro perfil sanguíneo. Então, ela fala, ela gesticula, é igual a mim. E, às vezes, meu marido fala, gente, calma, eu preciso de um sossego aqui. De um tempo, né? Calma, né? Aquela calma. E como que a gente faz funcionar com sabedoria dentro da família. Imagina, né? Quem tá assistindo a gente falando, meu Deus, identifiquei que eu sou sanguínea e casei ali com fleumático. O que eu faço agora? Mata? Separa? Não, gente. A Bia vai estar falando aqui que é possível, sim, né? Não tem como, dentro de uma relação familiar, achar que o outro é igualzinho a gente, né? De jeito nenhum. Ainda que ele tenha o mesmo perfil que você, ele não vai ser igual. Porque todos nós temos uma lente, né? Nós temos uma lente e nessa lente o que tem? Nossas crenças, os nossos medos, as nossas vitórias, as nossas alegrias. Então, a gente tá moldado, baseado em tudo isso que a gente viveu. Agora, dentro da família, o que é necessário é ter diálogo. Porque o meu marido precisa de entender que eu fico melhor conversando. Eu preciso de compreender que ele precisa do silêncio. Então, eu tenho uma experiência muito bacana. Quando o meu marido, a nossa filha nasceu, o meu marido ia trabalhar e eu ficava em casa, conversando com a minha filha. Quando ele abria a porta, eu queria derramar em cima dele aquilo tudo que eu vivi. E ele, assim, né? Sabe aquele momento que a pessoa não sabe o que faz? Ele fala, eu quero te dar atenção, mas eu preciso de ter o meu tempo. Eu preciso de estar no meu caixinha do nada. E aquilo gerava muitas discursões na minha casa. Porque eu queria atenção. E ele queria sossego, porque já vinha de um dia. Então, quando eu identifiquei os perfis, eu identifiquei que ele precisava desse sossego. Eu identifiquei que ele era um homem cauteloso demais, que não vai comprar um carro de um dia para o outro. Entrou e comprou. Não, ele é razão. Os perfis frios, eles são razão. Os perfis quentes, eles são emoção. Então, você olha para um colérico. Você fala, gente, esse cara é muito nervoso. Não é. Ele nem percebe que era daquele jeito. Isso daí já é a raiz dele. Agora, a gente pode mudar? Claro que sim. Nós temos um perfil natural, que é aquele que nasce conosco. Mas nós, no decorrer da nossa vida, a gente se adapta para as situações em que a gente vive. Então, na nossa casa, os nossos filhos, eles estão olhando os nossos comportamentos. E eles vão ter muitos dos nossos perfis. E aí, antes que você me pergunte, eu já vou te dizer. Quando eu vou saber que o meu filho está assumindo um perfil dele? Então, de zero aos sete anos, ele ainda é muito moldado no que ele vê. De sete aos treze anos, ele assume o perfil dele. É quando você consegue olhar e ver o seu filho sendo quem ele é. Genuinamente quem ele é. Uma criança mais alegre. Aquela criança que entra na escola e fala, Oi, tia! Oi, Tiquena! Já se encontrou e já se define quem é, né? Um sanguíneo. Mas ele também pode ser aquele que chega dando a ordem. Eu quero ser o líder. Na brincadeira, eu quero fazer. Então, uma criança mais autoritária. Então, você já identifica que ele é uma criança que tem um perfil diferenciado. Um perfil mais colérico. Então, você vê o melancólico, normalmente ele chega, ele é mais quieto, mais... Mais quieto, mais... Mais deservado. Exatamente isso. Então, você consegue ver essas características imbuídas nas crianças. E por que a gente faz um estudo de perfil comportamental? Porque nesse estudo você consegue mapear o seu perfil natural, o seu perfil adaptado, o seu perfil como a sua família te enxerga, como que os seus amigos te enxergam. Você consegue fazer um mapeamento total daquilo que você... Como as pessoas te veem, mas você jamais vai deixar de ser aquilo que você nasceu pra ser. Por que que são os temperos? Os temperos é aquilo que Deus colocou na gente. Então, às vezes a gente tem um perfil mais falante e a gente se incomoda com isso. Mas Deus tem algo pra você nesse perfil. Então, você não pode mudar, mas você pode adequar. Você pode transformar. Se a gente olhar pra vida de Pedro, a gente vê como que ele era. Um sanguíneo, nervoso, que queria resolver tudo na força do braço dele. E convivendo com Jesus, ele foi entendendo que precisava mudar. E se tornou quem foi pra nossa história, que todos vocês conhecem e sabem disso. Então, o perfil comportamental dentro das famílias, ele veio pra fazer a diferença, pra somar, pra você trabalhar aquilo. A partir do momento que eu sei qual é o seu perfil, o que você gosta, o que te agrada, eu vou pra essa linha. Também, Érica, é bom a gente sempre lembrar da linguagem do amor quando a gente fala de perfil comportamental. Porque ainda não tem estudo que comprove que o sanguíneo tem uma linguagem de amor X ou Y. Mas quando nós, dentro da nossa casa, identificamos a linguagem do amor do outro. E quais são as linguagens do amor pra você que não conhece? Nós temos a linguagem do amor que é o toque, tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço e presentes. Então, quando eu tenho um perfil sanguíneo, ele tende a ser um perfil que quer estar no meio de pessoas, ele tende a ter o reconhecimento social. Então, o que ele quer? Ele quer tempo de qualidade dentro de casa. Então, se você sabe que o seu marido é desse perfil, o que você faz? Você vai dedicar que seja 15 minutos pro seu marido, pra sua esposa, pra ter tempo de qualidade com ele. As crianças, em regra, elas querem tempo de qualidade. Então, uma coisa, você vai vendo que elas estão entrelaçadas, elas estão juntas pra que a gente possa ter uma convivência melhor, mais harmônica dentro da nossa casa. Entendi. Há uma conexão, né? Precisa haver uma conexão ali, né? Eu acho que o desafio é a pessoa identificar o perfil dela, por isso que é importante ter essa análise. Exatamente. Porque, de repente, você tá ali discutindo, como você trouxe a sua experiência mesmo, você tá ali querendo uma coisa e o outro querendo outra coisa, ou algo que ele não pode te dar, porque é baseado ali no temperamento dele. E, às vezes, há essa disfunção, né? E não flui ali, né? Exatamente. E aí você acha assim, meu marido não me dá atenção, meu marido não gosta de mim. Não é, é o tempo dele. É algo particular dele, né? Exatamente. Ele é introspectivo. Então, você vai ter que chegar num acordo, como eu e meu marido, nós ajustamos o acordo. Bom, eu adoro sair pra celebrar. Vou sair pra celebrar, aí ele quer ficar em casa. Então, o que a gente faz? Bom, hoje a gente sai pra celebrar, amanhã a gente fica em casa. Então, a gente tem que ter um acordo. Funciona assim, né? Funciona. Funciona pros filhos, funciona pra família. E o melhor, reverbera na parentela. Porque a parentela começa a enxergar o quanto que a sua família tá sendo transformada. E vem te perguntar, olha, mas como que é essa coisa de perfil comportamental? Como que é essa coisa de tempero? Então, a gente tem sempre que lembrar. Nós somos o tempero que Deus escolheu. Então, nós estamos aqui é pra ajudar os outros. É pra transformar a vida dos outros a partir da nossa vida. Então, os perfis comportamentais, os temperos que nós temos, eles vêm com isso, com esse objetivo. Da gente olhar pro outro de uma forma diferente. Eu não posso querer que o outro tenha um comportamento igual ao meu. Se ele é um fleumático, ele gosta de ouvir. Então, não adianta eu chegar em casa e não dar atenção. Então, eu sempre digo nas palestras que eu dou, assim, se você tem um marido fleumático, tira um minuto pra sentar e ouvir. E aí, sempre levanta um colérico e fala assim, ai, eu não posso, né? Eu vou ficar sentada ouvindo aquele blá, blá, blá. Ela tira dez minutos. Porque a sua esposa, o seu cônjuge vai se sentir amado, vai se sentir pertencente. E a relação vai fluir. Não tem como não fluir com atenção, com diálogo e com amor. É o que todo mundo deseja é se sentir pertencente, principalmente dentro da família, né? Exatamente. É algo muito necessário. É verdade. Existe um perfil melhor? Estou rindo porque, né? Eu já estou imaginando ali. O que você vai falar? Essa é uma pergunta muito frequente. Todo mundo quer saber? Todo mundo quer saber qual é o melhor perfil. Não existe melhor perfil. Existe o seu perfil e como você lida com aquilo. Porque, às vezes, você tem um perfil que você não gosta de ter. E eu vou te dar um exemplo. Eu não gostava do meu perfil porque eu cresci ouvindo que você fala demais. Você fala demais. Olha os rótulos, né? Então, como eu sempre fui muito rotulada de falar demais, quando eu identifiquei, eu falei assim, não quero ser. E eu tenho um marido que é muito calmo, muito tranquilo. Então, eu pensava comigo, será que não é melhor eu ser assim, mais tranquila? Hoje, eu entendi que não. Eu nunca vou conseguir ser aquilo que ele é. E nem ele vai conseguir ser o que eu sou. Mas quando nós nos juntamos, então nós conseguimos ser uma potência junto. Porque ele me complementa. Então, não existe perfil melhor do que o outro. Existe perfil que você acha... Às vezes, você acha assim, ai, o perfil do outro, eu queria ser mais calmo. Você pode trabalhar através do autoconhecimento, pra você se acalmar, pra você ser mais enérgico, pra você ir melhorando naquilo que você pretende fazer ou no desafio que é imposto a você. Mas não existe perfil melhor. Não pode ser algum. E às vezes, também, o que acontece? Ai, Fabi, eu tenho, eu sou sanguínea, mas às vezes parece que eu sou fleumática. Como que é isso? É porque aonde a gente convive, como a gente cresce, como no trabalho da gente. Assim, isso tudo corrobora pra gente ter um perfil nosso e achar que a gente tem outro. Porque a gente se adapta. Então, me perguntam também muito, qual é o melhor perfil pra ser líder? Todos os perfis são bons pra ser líder. Cada um vai ter uma liderança voltada pra aquilo que tá internalizado dentro dele. E você tem que saber aonde você vai colocar. Eu vou te dar um exemplo bem bacana. Eu fiz uma análise de perfil numa equipe e nós tínhamos um sanguíneo no financeiro. E não ia, porque o sanguíneo ele levantava, ele falava com todo mundo. Então, quando eu fui mapear, eu falei pro diretor, olha, o financeiro pra rodar a gente precisa de um melancólico. A gente precisa de um cara de dados e fatos. Um cara bom de planilha. E aí, ele fez a troca e o faturamento da empresa deu uma melhorada. Porque conseguiu colocar uma pessoa com o perfil certo na função certa. Isso é muito importante. A gente saber aonde que a gente vai colocar os perfis dentro da nossa casa. Até mesmo a nossa ajudante, a nossa assistente. Pra dependendo da função. Ela vai ser babada, minha filha. Então, como que eu quero? Qual é o perfil dessa mulher que eu quero na minha casa? Qual é o perfil que eu quero pras minhas relações? Então, a gente tá aprendendo todos os dias. Todos os dias eu tô aqui, eu olho pra você, eu vejo que você tem um perfil estável, mas certamente você se moldou a um perfil mais comunicativo, porque você é uma apresentadora. Então, você precisa de estar trabalhando isso dentro de você. E você vai trabalhar. Sim, aí você vai me falar, Fabiana, como que eu faço isso? Você vai buscar o autoconhecimento, você vai ler a Bíblia, porque através da palavra de Deus, você vai descobrir que você tem um perfil que você nasceu pra ter e que vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida com seus filhos e que vai fazer a diferença no mundo. Essa é uma verdade que eu acredito. Eu também. Super acredito. E você que tá em casa assistindo a gente também pode acreditar, né? Com certeza. Com certeza. Você foi criado de forma única, com 12 habilidades específicos, né? Exatamente. Que você conhecendo ali, seu perfil comportamental, pode te ajudar e potencializar no que você é bom, né? Exatamente. O perfil é pra isso. Ele não vem pra rotular. Ele não vem pra dizer assim, ah, não, eu não sou boa nisso. Ah, eu não sou bom naquilo. A gente tem que estar sempre tendo um olhar positivo pra aquilo que a gente tem. O que não é bom, a gente pode trabalhar pra melhorar, pra engrandecer, pra que a gente possa entender. Porque às vezes é muita pergunta, Fabi, é melhor eu casar com alguém que tem um perfil muito parecido comigo ou um perfil diferente? Eu falo, você vai sair escolhendo? Quando você tá solteira, você vai sair num lugar escolhendo? Ó, faz aqui o seu teste pra mim ver se eu vou casar com você ou não. Você vai por habilidade. E normalmente a gente une com pessoas diferentes, porque nós precisamos aprender daquilo que ele carrega. Então se ele tem um perfil mais calado, se ele tem um perfil mais analítico, mais sistêmico, e eu tenho um perfil mais quente, mais agitado, um perfil de pegar pra fazer como um colérico, como um sanguíneo. Então quando eu me caso com uma pessoa com um perfil diferente, eu tô aprendendo. Então eu tô fazendo, eu tô me moldando aquilo que a gente junto pode ser. E os nossos filhos só tendem a ganhar com isso. Imagina, né? Há uma troca e isso impacta na família toda, né? Exatamente. Esse complemento ali do que falta em mim, eu consigo no outro e vice-versa, e a gente vai se adequando. Eu falo que o ser humano é uma pessoa que é totalmente ensinável, né? Totalmente. E a gente se adapta ao que a gente tá. É bom se adaptar ao positivo, né? O que é bom, né? Com certeza, com certeza. A gente às vezes tende a olhar pro que é ruim, né? A gente tende a focar naquilo que não é bom. E tudo que a gente foca expande. Então se a gente tem um olhar pra gente de positivo, de melhora, de engrandecimento, isso vai fluindo na nossa vida. E eu vou falar uma coisa que funcionou pra mim. Quando eu comecei a olhar pra mim, quando eu comecei a olhar pra mim com autorresponsabilidade, de olhar pra mim e falar assim, mas eu tô sendo falante demais aqui, nesse momento em que meu marido precisa de uma tranquilidade. Quando eu comecei a fazer essa mudança, reverberou direto nele, porque nós somos espelho. Então ele começou a olhar uma mudança em mim, da qual ele não entendia. E ele começou a aprofundar também nos conhecimentos. Ele começou a vir pra igreja comigo. Ele começou a fazer os cursos da igreja. Então isso tudo vai virando uma energia, uma sinergia dentro de casa. E os nossos filhos, eles obviamente vão receber de tudo que tá acontecendo, das coisas boas que estão transformando na nossa casa. Fabi, agora eu quero te convidar, junto com você que tá em casa, pra gente assistir agora o momento do Orama Home. Vamos lá? Vamos lá. Tchau. Tchau. Eu uso e indico do Orama Home pra você e pra sua casa. E hoje a gente trouxe uma proposta de taças e copos, né? Diferenciada aqui, que vocês podem usar pra compor a sua mesa da forma que você quiser. A gente tem esse copo verde, que é uma proposta colorida. Nós temos também com coqueiro, nós temos taça em cristal, em vidro. Essa daqui lindíssima, olha, gente. Eu tenho esse fileto aqui dourado, uma coisa assim bem elegante. Temos também em bambu. A Dorama Home oferece todos os produtos pra você de forma bem versátil, pra você tá montando a sua mesa, compondo da melhor forma, né? Que você quiser, que você se sente bem à vontade. Dorama.home é o Instagram e tem também o site pra você comprar e servir da melhor maneira possível. Fora também que elas têm tanto uma embalagem quanto um cheiro personalizado. Então você não compra só produtos pra decorar, mas também pra encantar quem você ama. Dorama Home. Tchau. 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 Estamos de volta com a Fabiana Gazeta, analista de perfil comportamental, falando sobre os temperamentos, quantos temperamentos impactam dentro das relações familiares. Fabi, preciso te perguntar em relação aos filhos, como que os pais devem lidar com os perfis diferentes de filho? Cada filho provavelmente tem um perfil. Lembrei muito da minha casa, que eu tenho mais dois irmãos e são bem diferentes. Como que os pais lidam com isso na prática? Então, cada filho é de um jeito. Então, por exemplo, um filho sanguíneo, o que ele quer? Ele quer reconhecimento. Então, que você consiga ter um tempo com este filho. É importante o pai entender que ele precisa de ter tempo de qualidade com os filhos, juntos e separados. Que o pai precisa de ter esse tempo, a mãe precisa de ter esse tempo e a família precisa de ter esse tempo junto. Então, se você tem um filho que você já identificou, através de tudo que nós conversamos, que ele é um sanguíneo, então você vai dar a ele reconhecimento. Você vai lançar palavras de afirmação. Ele vai fazer um dever, você fala, filho, que dever lindo. Você vai trabalhar a autoestima dele, porque a identidade dele, do sanguíneo, é muito ligada ao reconhecimento social. Mas você tem um filho colérico, que é aquele que quer mandar em tudo. Então, você vai dar opções para ele, para deixar com que ele escolha. Exemplo, filha, tem duas roupas aqui, você quer que ela use uma das duas. Quando ela escolhe uma, ela acha que ela está no comando, mas quem está no comando é você. Então, isso serve também para todas as relações. Então, você tem um filho que é mais quieto, fleumático, que ele gosta de ouvir. Você vai sentar com ele e vai conversar. Filha, eu quero te ouvir. Então, você deixa ele falar sem interrupções. Observa as emoções dele, porque principalmente os perfis frios, eles comunicam a emoção para dentro. Então, quanto mais você está olhando para o teu filho, está tendo uma conexão olho no olho com o teu filho, ele está te falando e faça perguntas. As perguntas movem o mundo. Então, se você tem um filho melancólico, é aquele filho organizado, que gosta de chegar no horário, então, você vai dar para o seu filho a possibilidade de fazer as coisas dentro do horário que ele deseja. Faça as coisas com antecedência, para que ele se sinta prestigiado. Então, para cada filho, você vai trabalhar olhando para as características positivas. E quando esses filhos estão juntos, você vai ter que distribuir a sua atenção para aquele filho, ensinando para os outros que os irmãos são diferentes. Então, todos eles vão acabar tendo um pouco do perfil, se envolvendo com o perfil do outro e entendendo que o meu momento, eu gosto de atenção, mas o meu irmão gosta de ser ouvido. Então, a gente tem que fazer essa troca dentro da família. Isso funciona muito bem. Legal. Então, tem que ter ali o dia com a mãe, o pai com o filho, o dia com a família. Isso, de fato, é necessário. É necessário. Ainda mais no mundo que nós estamos hoje, em que as crianças estão amamentando, os pais estão botando a criança para amamentar e dar o celular. Então, o celular está roubando um lugar precioso em que não se pode roubar. E quando você tira o celular do seu filho, o que você vai dar para ele naquela lacuna de tempo? Então, você tem que dar a sua atenção. Ah, mas eu trabalho demais. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente que a gente trabalha demais. Muitas das vezes, a gente está trabalhando para dar para os nossos filhos, para que eles se sintam amados. Mas como eles se sentem amados é com a presença. É com nós estando ali, nós desenvolvendo coisas com eles, atividades com eles. E não importa a idade, porque o seu filho pode ser adulto. Se você parar tudo para sentar com o teu filho, você vai ver o amor fluindo entre vocês. Então, nada substitui a presença. Nada substitui e transforma, né? Transforma relacionamentos. É, você que está em casa assistindo a gente, está aprendendo um pouquinho aqui com a Fabi do quanto a gente pode impactar na nossa família de forma positiva, né? Exatamente. Fabi, eu preciso que você deixe aqui para a gente, né? Quais dicas para uma comunicação nas relações serem saudáveis, tanto dentro quanto fora do lar? Então, eu costumo sempre dizer que uma comunicação eficaz, ela se perfaz com amor. E com tempo de qualidade. Nós estamos vendo hoje nossas crianças sendo roubadas através do celular, os nossos maridos, as nossas esposas. O nosso tempo é a maior moeda do mundo. Então, se a gente consegue adequar a nossa rotina com um tempo de qualidade, com diálogo, com amor, ouvindo o outro. Hoje em dia as pessoas não ouvem um ao outro, né? Você está falando, o outro está te cortando, o outro quer sempre colocar aquilo que está dentro dele. Então, dentro e fora de casa, eu creio que a melhor forma da gente equalizar os perfis, a linguagem de amor, é tendo tempo de qualidade. É você parando aquilo tudo que você tem. E eu entendo que hoje em dia a nossa vida é muito corrida. Não tem tempo, né? Não tem tempo. Como que eu vou parar para sentar no chão, para brincar? Mas é um tempo que não volta mais. É um tempo dedicado aos nossos filhos. É um tempo dedicado ao nosso cônjuge. Um tempo em que vai fazer a diferença dentro do nosso lar. E isso vai reverberar fora. Então, se você também é líder de equipe, que você tenha tempo com os seus liderados. Que você tenha tempo com a sua família. A importância de você ter uma agenda e adequar um contato com seus pais, um contato com seus amigos. Porque o que é a nossa vida? A nossa vida só é próspera quando a gente consegue colocar todas as áreas dentro da nossa rotina. Então, não adianta você estar trabalhando, estar sendo super bem sucedido, mas sua esposa está em casa triste, o seu filho está triste. E você chega em casa e você não tem um tempo. Então, assim, chega em casa, toma um banho, dedica um tempo para o teu filho, ouça o que ele tem a dizer, faça perguntas. Porque isso vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua esposa, da sua família. E eu tenho certeza que Deus vai se alegrar de ver você tendo esse tipo de comportamento dentro da sua casa e fora da sua casa. Já dizia a palavra de Deus que o amor transforma, o amor muda, o amor liberta. Então, que nós possamos ter esse olhar amoroso para os nossos e para aqueles que estão próximos a gente. E para aqueles que a gente nem sabe quem é, mas que de certa forma vão sentir a nossa energia através do amor. Sabe, muito obrigada pela sua presença aqui no Família Mais, por você ter podido contribuir, explicando de forma tão leve, de forma assim, tão eficiente, né? Para quem está em casa perguntando, nossa, mas o que é isso? Trazendo aí os temperamentos e como a gente pode ter uma relação familiar tão saudável se a gente aplicar um pouquinho do que você trouxe aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou disponível para todos vocês que estão vendo aí através do meu Instagram. Se precisar de tirar dúvida, me busque por lá. Vai ser um prazer. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela sua audiência. Toda sexta-feira, 21h30, você tem um programa para você e para a sua família, Família Mais, pela Atitude TV. Então, se inscreve se você ainda não é inscrito em nosso canal, curte, compartilha e seja muito abençoada. Um beijo e até o próximo programa, gente. Tchau. Tchau. Tchau.